Bom dia, camaradas! Bom dia, camaradas! Bom dia, camaradas! Coronel Maurício de Araucária, Paraná! Essa é a nossa 29ª mensagem para o projeto Duro Combate do Grupo de Veteranos do Estado de São Paulo. E nesse período, a data mais importante, a comemoração mais importante, nesse início de dezembro, é a formatura do jubileu da Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro. O que é a formatura do jubileu? Paraquedistas que se formaram há 75 anos, há 50 anos e há 25 anos, trazem as famílias e participam de uma grande solenidade de congraçamento. Recebem diploma comemorativo, placa comemorativa, tem um grande almoço depois. Na verdade, é uma grande confraternização das pessoas que se formaram na área de estágios. É um santuário da Brigada Paraquedista. É uma coisa muito bacana. As outras tropas do Exército Brasileiro também têm as suas tradições. Nessa, quem comemora é a Brigada Paraquedista. É uma maneira muito boa de manter o espírito de corpo, a tradição. A gente é forte nisso nas Forças Armadas. No mundo inteiro é assim. O Brasil não podia ser diferente. E tem também uma cerimônia que eu vou participar agora, nessa quinta-feira, dia 2 de dezembro. É a cerimônia do Eterno Comandante. Então, comandantes que já passaram pela Brigada Paraquedista, comandaram quartéis da Brigada Paraquedista, recebem também uma placa comemorativa. E quinta-feira, agora, dia 2, é a vez do baixinho aqui. Então, já sei que eu vou chorar muito, me emocionar, mas isso é muito bom. Faz bem para a alma, faz bem para o corpo, para o espírito. E vou lá rever a minha turma e vai ser muito bom. Já estou me preparando, caprichei na barba aqui e estou esperando chegar o dia 2. A todos, Deus abençoe e proteja. Forte abraço, vão para frente. Contem sempre conosco. Brasil! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL